Sim, Eduardo, acontece que hoje é o dia de atendermos os clientes mais humildes de Redenção e Diana não vai poder ir. Eu sinto muito. O senhor sente muito? Mas meu pai é quase um inválido. Ele não pode ficar aí abandonado dessa maneira. E o que é que você fez para arranjar alguém para cuidar do seu pai? Na TV Celso, Redenção foi a mais longa novela da televisão brasileira. Bem, Eduardo, talvez eu tenha dito isso mesmo. Eu vou cuidar dessa parte. Em todo caso, é bom você saber que Diana não vai mais voltar à sua casa.